Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Chegando aqui a última vez no dia, eu juro, um dia muito especial aqui pro canal, dia de estreias. A gente já teve a estreia do Tá Ligado, a gente já teve a estreia também do Parda Ousada, né? Dois quadros novos que vão fazer agora parte da grade da programação do canal Três Pontos, quadros muito interessantes. E agora a gente vai institucionalizar a hora dos Três Pontos pra 22 horas, o quadro mais tradicional, o quadro que deu o nome pra esse canal, onde vocês estão cansados de saber que a gente defende uma teoria, né? E a partir daí você começa a argumentar sempre com três argumentos, com três bases argumentativas. E eu acho que hoje é um dia também muito especial, numa semana muito especial, porque independente se é especulação, se não é especulação, se tem um fundo de verdade, eu já ouvi de fontes confiáveis as três teorias que realmente tem algo acontecendo, que não tem algo acontecendo e que tá mais ou menos. Mas não tem como falar menos do assunto Daniel Alves, sabe? É um assunto assim que é um dos grandes laterais da história do futebol, não só do futebol brasileiro, o jogador que mais conquistou títulos ao longo da sua carreira, né? Então é muito importante a gente destacar esse fato, porque caso acerte, seria uma contratação notável, o Atlético precisa correr contra o tempo, afinal a janela já está se fechando, a impossibilitaria, pelo menos nesse primeiro período, a chegada do Daniel Alves. Mas eu vou ser sincero pra vocês, rapaziada. Apesar de querer muito a chegada do Daniel, eu ainda acho muito provável. Pelo seguinte ponto, qual é a base de sedução do Atlético? O Atlético é um time que consegue achar jogadores jovens, que consegue desenvolver esses jogadores, consegue botar eles numa vitrine muito significativa, cada vez mais voltada do futebol europeu. Então no final das contas, eu acho que pro jovem, como por acaso foi um dos destaques do último campeonato brasileiro, o Matheus Babi, foi super sentido. Mas pra um cara já caminhando pro momento final da temporada, eu acho que ele tem duas metas na cabeça. Conquistar o maior número de títulos possíveis e ganhar muito dinheiro. Conquistar o maior número de títulos possíveis pode até ser, mas ganhar muito dinheiro. Não, o que o Atlético pode oferecer. Então eu tô sendo sincero com vocês. Não vou aqui também ficar falando, não, não, Daniel Alves tá próximo demais. Pelo menos não é a informação que eu tenho. Eu vou respeitar sempre o jornalismo que eu faço, a apuração que eu faço. Vocês viram a gente abordando assessor, a gente já conversou com pessoas ligadas a ele pessoalmente, mas ainda tá muito difícil a gente tirar qualquer informação, afinal, um jogador desse tamanho acaba sendo muito complicado qualquer conclusão. Mas no final das contas, eu acho que a gente precisa levar em consideração que apesar de todo esse cenário de desconfiança sobre a vinda ou o acerto do Daniel Alves, eu acho que a gente tem que levar em consideração o cenário de auxílio, de ajuda que o Daniel Alves iria trazer pra equipe, mas pro clube, sabe? Eu acho que no final das contas seria algo muito positivo pro clube atlético paranaense. A gente já viu como o Atlético começou a sair mais na mídia só quando o caso Daniel Alves apareceu, assim como uma especulação. Imagina num acerto. Saiu no Jornal de Portugal, saiu no Jornal da Espanha, sabe? O Daniel Alves é uma marca muito grande. Eu nunca vou deixar de citar uma frase que eu acho inteligentíssima do advogado Marcos Mota, um dos principais nomes da advocacia esportiva no mundo, que ele disse o seguinte, os players são os novos players, que agora os jogadores são os caras que trazem torcida, são os caras que têm muitas marcas, muita mídia em cima deles, então em alguns casos eles acabam ficando produtos mais vantajosos que é até mesmo a camisa do clube. Eu acho que o Daniel Alves, não vou falar que ele é maior que o Atlético, mas é um cara muito grande e que seria muito legal. Assim como em algum momento a gente já teve grandes jogadores, desde o passado, como foi por exemplo a chegada de Dijama Santos, a chegada de Bellini, a gente pode falar também de outros nomes ao longo da nossa história, mas o Daniel Alves é chamativo demais. Ele é realmente um cara que jogou muito tempo com o Guardiola, jogou muito tempo com o Ness, fez sucesso na Juventus, jogou no Paris Saint-Germain, então sempre esteve num ponto muito alto no futebol mundial. Mas vamos lá, três pontos, porque Daniel Alves seria muito importante, não só para a equipe, para a equipe acho que eu não tenho dúvida que ele ajudaria, mas para a instituição Atlético Paranaense. Então, número três, ponto de número três. Eu acho que, falando de clube, acho que a gente não pode abandonar o campo em bola nunca, né? Então, você falar das qualidades do Daniel Alves é até redundância, mas no esquema de três zagueiros que está começando a ser adotado, vocês imaginam o Daniel Alves com liberdade ali pelo lado direito, tendo tranquilidade para atacar, tendo tranquilidade para vir para o meio, sabe? Você tem que lembrar também que aquele setor é um setor ocupado pelo Nicão, então seria um setor de muito diálogo entre Daniel Alves e Nicão, sabe? Então, potencializaria muito mais uma zona do campo. Eu acho que, no final das contas, você teria também um bom professor para Kelvin, um bom professor para Marcinho, sabe? A troca com o Daniel Alves com certeza é algo muito válido para esses jogadores. Então, no final das contas, acho de um nível muito bom você ter o Daniel Alves no vestiário para agregar mais a equipe do Paulo Autor, a equipe do Bruno Lazzarone, é um cara com muita capacidade de diálogo, voltou do São Paulo liderando várias estatísticas, passos decisivos, é um cara que sabe o que fazer no último terço, ter uma leitura de jogo muito boa, muito inteligente, sabe? Então, acho que o Dani dentro de campo seria um auxílio gigantesco. Agora, o ponto de número dois, que é muito relevante também, é a autoestima da torcida do Atlético. A torcida do Atlético é uma torcida cri-cri, acho que a gente não pode ignorar esse perfil da torcida do Atlético, mas ela espera esse carinho, ela espera um pouco maior reconhecimento vindo do clube. A gente sabe como o Petralha é, quantas vezes já deu porrada na torcida, e a torcida, ela se coloca em vários momentos como oposição. Uma oposição não ao clube, a torcida ama o Atlético. A torcida do Atlético é extremamente apaixonada, mas oposição, a maneira que ela é tratada, tanto por dirigentes, quanto em alguns momentos por jogadores. E a chegada do Daniel Alves, no momento que a torcida vê um Jackson, que é um ídolo, deixando o clube, a gente perde lideranças como o Brobro, como o Lúcio, que são jogadores assim, que foram muito importantes nesses momentos vencedores. Você agora volta a ter um cara muito grande, você volta a ter um cara de Liga dos Campeões, de Seleção Brasileira, de Copa do Mundo. Então, o torcedor do Atlético, no momento que for ali debater com o torcedor do Curitiba, por exemplo, o torcedor do Curitiba vai falar de Henrique, vai falar de Léo Gamalho, vai falar de Rafinha. E quando se falar de Daniel Alves, eu acho que qualquer resenha acaba. Só dando um exemplo, assim, e, obviamente, é mais um dos grandes a vestir a nossa camisa. A gente vê, por exemplo, o Fernandinho, que eu considero um jogador enorme. Foi o cara que vestiu a nossa camisa no começo, mas vestir a camisa no final, como foi no caso, por exemplo, de Jalma Santos também, que veio também para o Atlético com 38 anos, eu acho que tem um pezinho diferente. Ele já vem mais gabaretado, ele já vem maior, sabe? Então, acho que faz muito sentido para o torcedor do Atlético viver esse momento de expectativa. E o ponto de número um, eu acho que existe, como a gente já tinha falado um pouquinho antes no ponto anterior, existe uma lacuna para ser preenchida desde a saída do Lúcio. O Lúcio representou muito nos momentos vencedores nesses últimos anos, nessas últimas temporadas. Foi o cara para puxar a palavra, foi o cara da orientação, sabe? Só a gente está falando de um Lúcio, que é, sim, um jogador muito importante, muito relevante por onde passou. Agora, imagina o Daniel Alves, que é muito mais, sabe? O respeito que esse cara impõe, a frase de vencer dele, a vontade de vencer dele, é algo gigantesco. Não por outro motivo, é um dos caras mais vencedores da história do futebol, sabe? Então, você institucionalmente ter um líder como o Daniel Alves, representa muito para cada relação que você tem no clube. É o cara que vai cobrar a fisiologia ser melhor, é o cara que vai cobrar o departamento médico ser melhor, é o cara que vai cobrar técnico ser melhor, vai cobrar os jogadores, sabe? Se a gente está vendo um Atlético aí sem postura dentro de campo, ou pelo menos com uma postura que incomoda a gente, vocês imaginam um cenário que a gente vai ter o Daniel Alves, aí vai ver o Daniel Alves correndo, sendo o primeiro a chegar no treino, porque a postura do Dani sempre foi algo muito elogiado, e o jogador jovem, ele não vai fazer isso. Então, não faz sentido nenhum, acho que é um incentivo para cada um ser melhor quando você tem um cara desse no dia a dia, te incentivando, te cobrando, fazendo com que todos tenham a cabeça onde o Atlético sempre deve ter, em título. Então, rapaziada, como eu falei, por enquanto eu ainda não tenho uma informação clara, se procede, se não procede, respeito todos os colegas que trazem as informações, acho que o Atlético está muito focado também no jogo de quinta-feira, mas no final das contas, ter o Daniel Alves para o clube Atlético Paranaense, não só para a equipe, acho que seria uma grande vitória, acho que seria uma grande conquista.